Todos os dias, milhares de pessoas transitam pelas grandes cidades do Brasil. Muitas utilizam do transporte pessoal, mas a grande maioria utiliza do transporte público. Nos últimos anos, com o advento da tecnologia, uma nova modalidade de terrorismo vem assolando a população. O terrorismo sonoro. Ele destrói lares com um ritmo horrível. Apesar de possuir poucos usuários, os danos colaterais são incalculáveis. Mas você pode parar o seu avanço com um gesto muito simples. Doe um fone de ouvido. Veja agora o depoimento de Creighton, um terrorista sonoro que estamos tentando resgatar. E aí, compadre, suave, só pra constatar, é Creighton com KY, entendeu, mano? Aqui é só na vida louca. Seguinte, rapaz, eu escuto os esquemas bem altos mesmo, tá ligado? Porque eu curto o som. Se eu pudesse, eu aumentava até mais a sonzeira. Por isso mesmo tem um irmão meu que tá indo lá pro Paraguai. E ele vai trazer umas caixinhas de som pra ficar mais louco no busão. E se o pessoal achar ruim, tô nem aí, mano. O esquema tá ruim pra todo mundo. E aí, pelo menos tem que ficar bom pra mim, tá ligado? Segundo a Anatel, já estamos quase na marca de 170 milhões de aparelhos de celular. Você pode parar o caos. Doe um fone de ouvido. Funciona. Veja agora o depoimento de Jurema, uma ex-terrorista sonora. Eu sofria muito no trabalho, sabe? Muito estresse. O funk dava uma animada. Como as pessoas olhavam de cara feia, não falavam nada, eu colocava bem alto. Depois eu comecei a cantar junto e quando vi, estava no fundo do poço. É, comecei a escutar Calypso, Luan Santana. Viu que... Mas ainda bem que a associação, o meu ouvido não é penico, me resgatou. E hoje eu ajudo outras pessoas que, como eu, tenham perdido o ritmo da vida. Evite que a vida de outras pessoas seja arruinada como a de Dona Maria. Ai, a minha vida tá um inferno. Os doutores tão falando que eu tô com o pé lá na cabeça. Eu tenho um raio-x, quer ver? Não consigo sair de casa, gente. Eu escuto bater palma e já penso que alguém vai emendar um pagode do belo. Eu escuto um grito monstruoso e já penso que a joalma do Calypso, o cantanho. Você pode mudar a vida de Dona Maria e de milhares de outras. Doe um fone de ouvido. Associação, meu ouvido não é penico. Há 15 anos ouvindo várias merdas por aí.